A gente vai embora agora. Cada um vai para o segundo lugar do mundo. O Papa São Paulo, ele vai para o Rio, mas amanhã a gente se vê, né? Um beijo, te amo, tchau. Eu estou aqui no aeroporto, que é um aeroporto gigantesco. Ele foi reformado há pouco tempo. E ele é muito grande, tipo, ele está muito grande mesmo, assim. Parece que eu nem estou em Campinas. O aeroporto é tão grande, acho que ele é maior do que Campinas. Eu acho que agora acabou, a população não pode crescer mais. Quem quiser morar em Campinas, ou vai morar no aeroporto, ou muda para Jundiaí, aqui em cidades próximas. Porque o aeroporto aqui é muito grande mesmo. E estou indo para o Rio de Janeiro, e eu vou levar vocês comigo, óbvio. Atrapalha, cara, já não estou... Tudo bem, entende? Sábado mesmo eu volto para São Paulo. E a gente vai para Maceió, no domingo ou na segunda. Eu não lembro, ela me avisou. E como sempre, eu esqueci. Beleza? Vamos nessa, meus queridos. Estamos aqui já onde vai acontecer as coisas, as coisas, as dicas. E estamos esperando o Zeca para a gente poder ensaiar. Vamos trabalhar nisso. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade, sério, aqui. Meu, o pessoal aqui é muito gente boa. Muita gente boa mesmo. Gente boa, 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 gente boa. Todo mundo é gente boa. Trata a gente super bem. O Zeca é gente boa. A Ana Furtado, meu Deus, muito gente boa. Muito, 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 muito gente boa. E a gente está esperando aqui para ensaiar. E eu encontrei aqui a Jéssica, que vai estar no programa. Encontrei a Bia do Boca Rosa, que não vai estar no programa. Ela e o marido dela, acho que vão vir no outro sábado, sei lá. E é isso aí. Tá bom? Vou mostrando para vocês aí. A gente vai se falando, vai conversando. Um abraço. Até mais. E aí galera, estou aqui no hotel e agora estou indo treinar. Prendi o meu dedo na porta. Se você me acompanha no Snapchat, você deve ter visto que eu prendi o meu dedo na porta. Bom, tomei um banho depois da academia. E agora eu vou comer. Porque eu estou com fome. E se eu conseguir depois, eu vou dormir. Se eu conseguir, eu vou dormir. Sou meio ansioso. Eu era daqueles que, quando tinha excursão, em São Paulo tinha um parquinho chamado Play Center. Tinha um parque de diversão chamado Play Center. E eu era aqueles que ficavam até as quatro da manhã acordado. E aí, na hora do negócio, eu estava dormindo e meu pai me acordava atrasado. Então, provavelmente eu não consigo dormir, não, cara. Ah, moleque. É 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 moleque. E quem vai pra Globo? Eu. Quem vai pra Globo? E aí galera, bom dia, tudo bem? Estou aqui agora, agora são exatamente 5 e 10 e eu vou tomar um café Pra poder ir pra Globo, estou um pouquinho sonolente, ansioso Olha só gente, que café bonito, muito bonito esse café Pessoal acorda cedo pra fazer esse café aqui, hein moça? Nem dorme né, acho que já vem direto Que horas? 5 horas Mas pra você chegar às 5, você mora aqui perto? Moro na Cidade de Deus, ela mora até as 4 Caraca, Cidade de Deus, aquela do filme? Ah, legal, legal, obrigado viu, pelo café Se não fosse seu esforço, eu não podia tomar café agora, antes de gravar, tá vendo? Qual Pure é o Aconte de Rio? Olha quem está ao meu lado! Estamos aqui agora, terminamos a gravação e eu vou ver se eu consigo falar aqui. Estamos aqui com o Padre Fábio de Mello e se ele manda um recado para vocês aqui do meu canal, né gente? Vamos ver, vamos ver. Manda um recado pessoal do meu canal, o canal do Gé, uma palavra de incentivo. O nosso canal é cristão, evangélico mesmo, e a gente gosta muito, 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 muito. A gente fala muito, a nossa família gosta muito, quem serve é o mesmo Deus. Só que eu fico muito feliz toda vez que eu encontro os que creem com diferenças, com capacidade de acolher o lar. Isso para mim é um sinal de que o cristianismo está dando certo. Eu desejo isso, que cada vez mais, apesar das diferenças que nós temos, que são pequenas, a gente se reúne em torno daquilo que a gente tem em comum, que é o nosso desejo de fazer Jesus conhecido e amado por um dos nossos passados. Ótimo, muito obrigado. Obrigado, meu filho. Eu te abençoe. Obrigado. Obrigado. Você é louco, cara. O pai do Infame de Mello falou com nós aqui do canal. Cara, nosso canal está importante demais, moleque. Olha gente, pessoas maravilhosas que participaram aqui do programa. E aí pessoal, estamos aqui agora, eu e mais uma convidada, eu e seu marido. Não é de casa. Do é de casa e a gente conseguiu antecipar o voo. Eee, milagre. A gente antecipou meia hora, né? Meia hora. Meia hora, eu vou chegar um pouquinho mais cedo em São Paulo. Foi muito legal, foi muito bacana. Vocês não sabem quem eu encontrei logo na chegada, cara. O nenê, cara, que joga basquete, mané. Tá sentado bem ali o cara. O cara tá aqui no mesmo hotel que eu. Acho que eles estão indo embora, tá todo mundo aqui embaixo. E mano, sem palavras, véi. Tá sentado aqui, ó. Tá ali, tá ali do lado ali, pô. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, mano, é o nenê jogador de basquete, pô. Só joga na NBA, só ele, gente. Só isso. Mano, que vlog é esse? Eu chego no hotel, dou de frente com a seleção brasileira de basquete. Tirei uma foto com o nenê. A foto tá aí. Beleza, aí tô tentando subir o elevador, o cartão do elevador dá pau. O que que ocorre? Ocorre que eu vou lá e o cara arruma pra mim, beleza. Quando eu estou terminando de fazer o negócio, alguém mais tem problema com o cartão? Quem? Tony Ramos, véi. Eu quase morro, meu Deus. É mais difícil ficar, sabia? Sabia? É, né? Você viu o que que eu passo? Eu não dormi. Deixa eu falar que eu não dormi na nossa cama, dormi no sofá. É igual eu também não dormi. Ah, você falou. É verdade. Sem a pessoa. Olha só, gente, que saudade que eu estava. Só, só, só. Já chega, já chega. Neide! Porque, Raiza, eu estou aí. Eu estou forte, tá? Bom, pessoal. É isso aí. Já estou aqui em Maceió. Chegamos aqui no resort ontem à noite. E eu encerro esse vlog aqui com vocês. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal para receber este conteúdo e outros conteúdos também. E o que mais? Dá like, né? Dá um like aí para você ajudar a gente. E se você quiser continuar vendo esse vlog sobre Maceió, na verdade, não esse vlog, um outro vlog sobre Maceió, você entra no canal da Rai. E se você quiser ver a gente aqui o ano passado, foi um trunfo que eu guardei na carteira, você pode ver no meu canal, acredite que na semana que vem ou no final dessa semana eu já poste, beleza? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.